A Top Car, rede de oficinas multimarcas especialista em manutenção e reparação automóvel, realiza no Centro de Congressos do Freeport, em Alcochete, a Convenção Top Car 2014 On The Top, um evento em que se fará o balanço e desempenho da rede e se apresentará a estratégia para o futuro, assinalando também o terceiro aniversário da rede em Portugal. Presentes estão os representantes das oficinas, fornecedores de peças aftermarket ligeiros do Grupo Norse, representantes da Grupo Auto Ibérica, parceiros de formação, representantes das empresas de retalho de peças associadas do Grupo. Estamos aqui com o Marco Silva, gestor da Top Car, que nos vai falar um pouco sobre esta convenção. Marco, olá, bom dia. Olá, bom dia. Diga-nos quais são os temas que vão ser abordados hoje aqui na convenção. Hoje vamos ter um dia muito rico em informação de qualidade e novidades, vamos começar por fazer um balanço, enfim, do desempenho da rede nos últimos anos. No fundo, aquilo que tem sido a nossa proposta de valor na área da formação, da informação, do marketing e da imagem e, acima de tudo, provar que a bandeira do conhecimento tem sido claramente a nossa estratégia diferenciadora. Entretanto, teremos alguns debates extremamente interessantes sobre o país, sobre a perspectiva de clientes profissionais e como é que eles veem o após-venda e o que é que precisam do após-venda para também acrescentar valor aos seus negócios e teremos também o momento de prémios Top Car 2014. Vamos distinguir algumas das oficinas que tiveram dos melhores desempenhos em determinadas áreas do setor e também o futuro. Vamos falar sobre os desafios do futuro, muito aquilo que se espera já nos próximos anos, a curto e médio prazo e o que é que a rede tem que fazer para conseguir ultrapassar com sucesso os desafios que vamos ter pela frente, ok? Falou aí em balanço de 2014 e projetos futuros. Quer que nos fale um bocadinho sobre isso agora em alguns segundinhos, pode ser? Claro que sim, vou levantar um bocadinho a ponta do véu. Portanto, temos... Primeiro, vamos desenvolver uma dinâmica de comunicação massificada da marca Top Car. Naturalmente que sendo uma marca com 3 anos de vida, é muito importante construí-la e construí-la passa também por ativá-la, dar-lhe notoriedade. E hoje vamos apresentar à rede novidades relativamente à comunicação a nível nacional utilizando meios como rádio e televisão. Ok? Portanto, é um tema que eu acho que vai ser extremamente entusiasmante para todos. Cada vez mais somos também uma rede digital. Porquê? Porque temos ferramentas, soluções web ao nível da formação, do centro de assistência técnica, plataformas multimarca para o setor automóvel e também uma nova plataforma que vamos lançar que se chama GNM, que é uma plataforma desenvolvida pelo nosso parceiro internacional e que nós trouxemos para a rede Top Car. E no fundo vai ser a ferramenta que nos vai permitir melhorar a gestão da rede, a comunicação da rede e a comunicação com os clientes, porque também vamos ter um novo site a partir de hoje. Ok? E diga-me uma coisa, como é que é ter o mesmo nome que o treinador do Sporting? E eu acho que o Marco Silva do Sporting deve sentir orgulho, porque antes dele ter nascido eu já tinha nascido e portanto, e ele é que me está a copiar, não é? Agora, naturalmente que não sendo eu Sportingista, às vezes sinto algum desconforto, mas vivo bem com isso. Eu também não sou Sportingista e acho que ele está a fazer um excelente trabalho, sinceramente. Sim, sim. Aliás, por ser Marco Silva, claramente tenho que fazer um bom trabalho. Muito obrigada, Marco. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Estamos aqui no stand da SKPF para falar com o Carlo Covini, que é o responsável da Europa Sul da SKPF. Carlo, hi, good morning. Good morning. First of all, what's the importance of being in that kind of event? So, for me, it's a pleasure to stay here, because as soon as I took my responsibility here in Europe South three years ago, I already perceived and understood that ASPART and all the organization, Top Car as well, are one of the main players in the market. And so, for me, it's a pleasure to see how Top Car is working, how Top Car is meeting all the customers, and this event is very, very important for me. Thank you very much. Thanks so much. Ao passear pela convenção, encontramos o Sr. António Mateus, da TMD Friction, que nos vai explicar um pouco como é que é a relação da TMD com a Top Car. Bom, a relação da TMD com a Top Car é uma coisa muito mais ampla do que propriamente isso tem a ver com o grupo ex-autossueca, atualmente Norse, que engloba as empresas CVPART, as empresas ASPART e a Top Car. Nós estamos presentes em todas as frentes, digamos que a relação com a CVPART é uma coisa muito mais antiga e muito mais profunda, que envolve uns valores completamente diferentes do que envolve com a ASPART e com a Top Car. Agora eu pretendo desenvolver o relacionamento com a Top Car e com a ASPART, ou via ASPART, para estar presente na cadeia de oficinas que eles estão a promover. Não foi possível trabalhar com eles com a Techstar. Trabalhamos com a segunda marca Camintex, que em termos de relação qualidade-preço julgo que é uma pastilha de travão ao nível do melhor do mercado na relação qualidade-preço, volto a frisar, e portanto é nessa base que eu estou aqui e quero desenvolver todas as ações possíveis com eles para fortalecer a relação futura. Muito obrigada. Nada. Obrigado. Obrigado.